Fica porque o Bills é o Bills, né, mané? O dele fica roxo, ó. É... O Bills é maluquíssimo, mané. Aí, ó. Eu não sabia que o dele era assim. É do Gohan, o filme? Acho que não. Não deu viver, não. Caraca, mané, que eu acho que vai ter gente aqui. Eu tô droppando mal. Tô caindo em cima de uma arma aqui, se a gente cuidar as que quiser. Tá, tinha um Goku caindo com você. Ah, ele passou. Tem bastante gente. Tô com um bolinho aqui. Qualquer coisa eu vou pra cima de tu e te ajudo. Tá. Não, eu tô atirando no topo da montanha. Tá. Eu vou grudar com você. Caraca, acabou minhas balas. Deixa os caras muito cagados. O do Broly e os gráficos são bonitos. Ah, entendi. Mano, tem um monte de gente ali em cima, mano. Caraca. Caraca, como é que eu chego aí sem construir, mano? Não, meu Deus. Toma aí. Ahn... Dá pra subir pela escada, pô. Ah, eu sei. Tá do outro lugar. Toma aí. Eu tô... Ah, tá beleza. Eu tô com pouca munição, isso sim. Tem gente no posto. Tem gente na casa aqui também. Os caras lá em cima. Isso. Cara, caiu o poder do nosso lado, moleque. Derrubei um lá em cima, hein. Lá em cima é... Ali, ó. Eu tenho bolinha. Tem bolinha pra rolar? Vamos, vamos. Ele botou forte. Tá dentro do forte, ele vendo. Vou ter que usar duas bolinhas pra chegar. Dança aí, dança aí, dança aí, dança aí. Termino, tô vendo. Tem a que você curte aqui, Mamati. Pump. Dá boa. Eu tô com uma dessas lutas, né? Boa. Tem uns bagulhinhos bons aí, mano. É na gente essa serra? Não, acho que não. Só não tenho... Ah, ele tá atirando ali na casa. Eu só não tenho nenhuma movimentação pra chegar rápido nos caras, fora isso. Também não. Tô zerei. Tem um carro preto. É, o carro do bom, ó. Vamos descer lá. Eles estão no posto. Estava no posto, pelo menos. Ó, aqui a esquerda, atrás, atrás. Desci. Amigo dentro. Ok. Boa, caraca, os caras foram esfarelados, mané. Vou arriscar de novo, hein. Vou levar essa porra. Tentei dar uma dançadinha nele pra te ajudar. Nada, eles nem viram o que aconteceu direito. Beleza. O cara tá falando, hein. Pegar o poder? Vamos. Pera, pera, pera. Tem munição aqui. É munição. Pera. O Bills é o maior folgado. Isso entra no bloco de trás, mané. Segunda vez. Ah. É. Quer dizer... As skins do... Do Dragon Ball sempre tem uma parte pra fora da... Ah, não. Do carro, né? Da orelha do Bills agora. Ah, mano. É o Goku, o Vegeta, que se dá. Ninguém vai reclamar. Tá ligado? Não é o poder, hein. Ah. Passar por aqui, né? Vai que estão camperando. Pega lá. Carro chegando, carro chegando. Mandaram da pedra. Não, vou mandar isso aqui, porque a pedra saiu. Tá muito ruim, hein. Uma bala aqui. Ai, caraca. Ai, caraca. O cara... É uma banana louca. Peguei, 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 peguei. Amigo dele tá voando aqui em cima. Tá. Pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro, pega o carro. Pegou. Tá ali atrás. Ó, pulei. Ih, pegou o carro. Eu não vou conseguir pegar o carro. Boa. Será que vai? Vai, entra aí. Entra no carro, entra no carro. Tu vai atirando, eu vou atirando. Bora, bora, bora. Dei 140 de dano. Deixa tu avista aí pra clave. Tá ali, tá ali na frente, tá ali na frente. Desci, desci, desci. Tu saiu? Saiu. Tá aí, que tá aqui. Só o pó. Ele voa. Ele saiu no Homem-Aranha. Tem alguém aqui embaixo à direita. Perdi de vista. Será? Uma bala. Ok. Ué, é outra dupla. É outra? Ah. O que eu ia te falar é o seguinte. Eu pegar o carro, ficar dirigindo e tô atirando, tá ligado? Pra 12. Mas tem que ser uma pessoa com outro carro. Não adianta. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Quer ir lá? Chegou lá agora. O seu cara vai resolver lá. Vamos, vamos. Voa, voa. Ali atrás. Ué, não tem bagulho de voar aqui? Tem um barco aqui, mano. Pô, esse barco era interessante. É, eu fiquei na dúvida. Deve estar na casa. Não é possível. Eu acho que estão em cima, hein. Carro, 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 carro. Na minha frente. Vem de carro pra cá. Atrás de tumult, atrás. Voa, voa, voa. Tá, tá descendo, tá descendo. Não tem, não tem, não tem. Eu deixei a nuvem lá pra tu. Eu achei que tu já pegou. Não, não peguei. Tá tranquilo. Eu nem ouvi tu deixando a nuvem. Olha aqui. Ou falando. Se par que eu não falei. Não, deve ter falado. Eu tô maluco aqui. Não, mas eu acho que eu não falei não. Agora que tu falou, eu acho que tu tava vendo. É... Nada. Tem um carro bom aqui, ó. Vamos pegar. Da pé atrás dos caras. Aqueles do posto lá. Estão mal. Tem que achar tua nuvem, né? A nuvem tá lá ou na cápsula? Calma, na cápsula? Lá na cidade? É, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. É... Use a morte da pizza do Meijão do Naruto. É. É louco. Esse carro aranha aqui. Carro do Piper. Estão voando em cima da gente, à esquerda. Estão morrendo em cima da gente, à esquerda. Nossa, ele tá na água. Tadinho. Pega o carro. Vai, pega o carro. Pega o carro. Não vou nem atirar. Ah, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Ó o amigo dele voando. Ó o amigo dele tá lá do outro lado. Atrás dele. Ali. Pô, tô matando o cara errado, só. Tá aqui embaixo, o Goku. Na esquerda, vamos lá na rampa. Uhum. Caiu uma bala, ele cai. Que isso? Ah. Pronto. Nossa, 453 de dano no veículo. Eu deixei um maluco ruim pra aquele canto de lá. O que você acha o menu veneno? Ah, vai. Aí na frente, cara aí. Take over. Se for o banana que a gente matou naquela hora? Aqui, é. É ele mesmo. O amigo tá aqui. Tá. Nossa, é o pirata. Tô meio da esquerda. Tô meio da esquerda. Nossa. Não, não vou morrer não. Não, tu não morre não. Tô me leva dando de queda, meu. Tô contigo, do teu lado. Ele tá em cima. Eu vou passar reto. Ele voou. Na árvore. Tá em cima da árvore. Em cima de mim. Ele não consegue sair. Caiu. Tá na oficinazinha aí. Não tem ângulo aí. Tu tá sozinho. Boa. Prédio principal tem gente, Amuti. Cuidado. Faltou um tiro nele. Ai, meu Deus. Meu bem. Aqui em cima de mim tem. Por aqui. Tá. Quase certeza. Tem essa SMG que tu precisa dourada aqui. Roxa. Pegar o carro lá pra pegar a nuvem dele, Lec. Vamos. Tu tá de nuvem já? Tu achou a tua? Não. Mas, talvez indo lá eu consiga ver onde eu deixei a minha. Eu deixei a minha aqui. Não, não tá aqui. Tudo bem. Pega aqui, ó. Pega essa. Pega essa daqui. Essa é a dele? Por enquanto. É. Pode ser a sua, né? Pode ser o que ele tenha roubado aqui dentro. Deve ser. Cara, tem gente atirando atrás, meu amor. A gente pode usar uns tiros ali. Vamos. Acho que daqui não dá pra ver não, né? Eu completei a missão? Ué. Acho que se a gente for ali, a gente consegue ver. Não, é julgado que tá vindo ali. Só ver daqui de cima. Se não der, vambora. Vambora. Se eu virar a SMG e o anúncio para, sim. Eu subo pra isso. Nossa, completou mesmo. Rala, tio. Obrigado pelos 25, tá? Eles voaram, né? Tá voando. Dá pra ver eles aqui, ó. É, 340. Ali, ó. Tô vendo, tô vendo. 20. 50. Aqui embaixo importou outro. Parada ali, mano. Ali, ali em cima, na direita. Ah, forte. Tá se curando, no forte. Dei 2. Vambora, Lec. Aqui é furado agora. Vou atravessar logo tudo, hein. Ah. Mais gente voando em cima. Talvez ele use. Se ele usar o poder, a gente desce a tira. Tá. Tô continuando. Opa! Tem um poder aí. Pega aí, pega. Pega, pega. Eu tô sem câmera, mano. Tô sem voo, quer dizer. Quer pegar o voo? Não, acho que é melhor tu ficar. Que aí tu manda. Vai com certeza matar alguém que vai ter. Ó, reto. Reto no carro. 109. Tá vendo. Agora pra esquerda. Vou coca bala agora. Caraca, vamos lá. Tony Hawk. Não, é que o bagulho aqui ficou louco. É que tá sem uma roda aqui. Ele tá comigo virando a câmera. Tá ruim. Quer olhar esses caras aqui? Olha lá, mano. Em cima do taco. Em cima do taco. Ah, tô vendo, tô vendo. Dá pra gente pegar esses caras ali. Acho que dá bola aqui, dá pra tirar. Dá. Quebra a bola. Eles viram. Eles viram. Viram, mas tomaram muito. O de roxo. Morreu um já. Voou, voou, voou. Será que ele vai mandar? Vai nada. O de roxo caiu ali. Tá. Eu tô pensando em ir pra cima dele pegar bala, cara. Tô com 15 balas só. Tá, eu tenho muito. Eu vou usar um Kamehame. Ih, o taco tá brabo aqui, tá? Caraca, não quebra esse cogumelo, mano. O taco não tá feliz não, mano. Tá pistola cultiva? Tá. E eu nem atirei nele. Eu não sei se tem bala. Eu não sei onde tá o corpo do cara. Toma, amor. Toma, 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 toma. Aqui, ó. Pega a minha. Boa. Vou subir. Tá. Acho que ele tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ele reviveu. Vagabundo. Atira onde hoje? Tô chegando, tô chegando. Cadê? 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 Tá, não tô pra casa. Tô pra casa verde. E um foi pra direita. Vagabundo. Tem um aqui, aqui nessa casa que tem. Tem certeza? Porque eu vi dois voando. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá. Vamos, tio. Cogumelo do teu sul. Mais, mais, mais. 220 tem gente. 220. Ok, ok, ok. Tá, tem um cogumelo lá que tá com gente. Ele tem voo aqui. Esse cara? Tem bolinha. Pega o voo aqui. Eu vou ficar com a bolinha. Toma. Craca, não tô vendo nada. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem voo, tem voo. Peguei. Tá, ó. Aconteci. Vou pegar o teu de volta. Pega o teu de volta. Tá, a gente tem que trocar. Nosso norte tem gente. Vamos, tio. A gente vai ter que fazer uma jogada polêmica. Não, não, não voa. Não voa, não voa. Vamos pegar o caminhão. A gente vai de caminhão. Voa se a gente precisar. Boa noite, ô, Dunk. Tente gastar o voo agora. Em cima da gente. Em cima, em cima. É o amigo do que eu matei. Ele tá brabo, ele tá brabo. Tá mal de vida já. Tá, Angulo, ele. Ele voa, voa, voa. Tá morrendo lá, próprio. Boa. Aquilo é... Não, não é, não. Tem gente naqueles cogumelos lá. Pera, o drop do nosso lado. Vou atravessar, hein. Pô, essa aqui é o Rei Leão de verdade, mano. Essa pedra é igualzinha do filme, mano. Aqui, ó. Tirando a parte com o tubarão, é igualzinha. Tem um forte no nosso sul aqui que a gente pode dar o grau. É, tamo lá, tamo lá. Eu só posso voar, né? Comirado em nós do sul, velho. Opa. De trás, de trás, do armazém de trás. Do armazém de trás, do armazém de trás. Entra, entra. Tem como ver? Tira, tira. Pula, 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 pula. Voa, 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 voa. Vou cair em cima dele. Tá. O outro vai pular aqui de algum cogumelo. Fica perto. Aqui, ó. Tô contigo, tô contigo. Boa. Quer mini? Tem mais, tem mais. Tem mais. Beleza. Caraca, esses caras foram evaporados, velho. Foram. Ó, lá na ponte, na ponte, na ponte. Vi, eu vi, eu vi. Tô olhando em volta enquanto. Pra cancelar a nuvem é o quê? É só apertar... Só tirar de novo. Tá. Ó, no forte. Eu vou mandar um come-home lá, Mamute. Vai, manda, manda, manda. Já dei dano no Vegeta. Nossa, ficou por um triste. Aí, caiu. Já vi já. Ah, tem um chudão aqui. Dois, até. Eu vi. Acabou a palhaçada lá. A gente vai ter que sair daqui, Lec. Dá pra sair por aqui, tranquilo lá. Tô indo contigo. Esses caras do sul vão ter que atravessar, tá? Aquele forte ali tem gente, hein? Ó, o cara voando. É o no forte lá. Vai dar treta lá. Eu vou olhar os caras do sul aqui, Mamute. Tá. Mais um cara voando lá no forte. Eles saíram dali, mano. Eu não sei onde eles estão. Acho que eles desceram aqui. Os caras vão aparecer lá na ponte, hein? Os caras vão aparecer ali pra gente, hein? Ó lá. Tô vendo em cima da montanha. Atrás, patria, atrás, atrás. Aqui. Tô vendo atrás, tô vendo atrás, tô vendo atrás. Tá voando, voando. Sem vida. Caiu. Ok. Cadê esses caras? Aqui, embaixo da gente, embaixo da gente. Pedra aqui. Tô contigo, tô contigo. Nessa pedra. Nessa aqui. Quer quebrar? Eu vou dar o come-home e eles vão sair, tá? Aí tu manda a bala. Vai. Um voou. O outro tomou muito dano. Tobi de volta. Tô no chão, tô no chão do chão. Já morreu, já morreu, já morreu. É só o que tá voando. Tá voando, tá voando? Sim, sim, sim. Tomou 75. Acho que dá pra aproximar ele lá, hein? Lá vai indo, mas eu tenho 10 segundos ainda. Relax. Tô procurando o último. O outro tá aqui caído aqui embaixo. Olha os dois. É, pô. Eu matei um, pô. Boa. O outro tá em cima da casinha aqui. Ele tá me matando. Não, um caiu aí, não caiu? Caiu, eu matei. Tá caído aqui do meu lado. Cheguei. Aqui, ó. Que bonitinho. Voa. Já não tá muito pra ele não. Ih! Tá sem vida. 75. Olha, eu quase dei picaretada no cara, velho. Tá aqui nesses cogumelos aqui. Algum deles. Tô vendo aqui, ó. Acabou. Carrega, carrega. Carregando. Mostra pra eles. É o poder. É o poder do Bill. Esquece. Bill Bolseiro. Carrega, carrega. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri